Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora do Brasil, porque somos internacionais, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está a benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que eu esteja passando por aqui. Eu sou o Arly, mais conhecido como Tio Arly, aqui do canal Tio Arly Artesanato, tá, minha gente? Porque nós somos artesãos, né? Eu sou artesão. Quem tem limite é cartão de crédito, que nós faz de tudo um pouco, laço, tiara, bolsa, sapato, customizações. E nós somos desse. Vamos lá, então? Para você que ainda não for inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Para você não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, tá? Nenhuma inspiração que o Tio Arly trazer aqui para vocês. E os meus dois Instagrams, eu quero convidar para vocês, vocês para seguir, curtir, comentar, compartilhar, salvar, fazer, tá? O Instagram de artesanato do Tio Arly é arroba, tio underline o Arly, que eu vou deixar aqui nesse cantinho também. E arroba cantor o Arly Ferreira, para quem gosta de ouvir, tá? Os louvores do Tio Arly, sabe que o Tio Arly é cantor evangélico. É isso aí, tá bom? Então, corre lá para seguir. Qual é o passo a passo e a dica de hoje? Mais uma inspiração para a Páscoa. Vim trazer essa tiarinha linda, minha gente. Olha que perfeição isso aqui. É feita com um tubo de paite e também tem um tubo de strass, tá? Mas tem uma diferença. Essa é a de paite. Deixa eu ver aqui se eu acho um de strass para mostrar para vocês. Olha, o de strass, achei um pedacinho aqui. Olha, o de strass, ele é assim, ó. Está vendo, ó? Ele é com essas pedrinhas de strass. Esse aqui é com o paitezinho, tá? Então, é isso, tá? Essa tiara linda de coelhinho da Páscoa. Perfeição, tá? Aqui eu encapei com as fitas da Yama. Usei o tubo de paite. Aqui é a fita desfiada da Yama também. E um pomponzinho de 2, 3 centímetros. Acho que tem esse aqui, tá, gente? 3 centímetros. Ficou lindinha. Fiz duas já, tá? E vamos para a terceira, porque a gente é desses, tá? Mais uma inspiração para a Páscoa para vocês, minha gente. Porque quem tem limite aí é cartão de crédito. E nós não somos cartão de crédito, tá? Já deixei o material separadinho. Esse material que você encontra na loja Atacadista Real, tá? Olha, já trouxe aqui a tiarinha encapadinha. Eu encapo colocando a fita dupla face. Depois venho com uma risquinha de cola no meio. E vou passando, porque ajuda a grudar a cola na fita e também na dupla face, tá bom? O meu gabarito aqui é o de 4 centímetros para fazer esse lacinho aqui, tá certo? Aqui um pomponzinho que eu falei para vocês, que está aqui para a gente fazer o rabinho do coelhinho. E agora vamos lá? Deixa eu passar as medidas para vocês. Te adorarei, te adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar, adorarei. Gente, esse tubo aqui, ele tem aproximadamente 5 milímetros, tá? De 5 a 6 milímetros. Não sei exatamente, mas é o tubo de Paitê mesmo, tá? Eu vou precisar de um pedaço com 55 centímetros, tá vendo aqui, ó? Um pedaço com 55 centímetros, tá certo? E para fazer as orelhinhas do meu coelhinho, eu vou precisar de dois pedacinhos que está aqui cortadinho também. Ambos com 9 centímetros, tá? 9 centímetros, ok? Anota essas medidas aí. Vamos lá, então? Então, eu vou precisar também do araminho para artesanato, que está aqui, que é para fazer a modelagenzinha na orelhinha do coelho. É aquele arame maleável, gente, de fazer caneta também, tá? Eu uso bastante esse arame aqui. E eu vou precisar também, tá? O pompom, já falei, né? Acho que é isso da fita número 2, depois para fazer o acabamento aqui no miolinho. Ah, tem um pedaço de feltro que eu ainda não cortei, mas está aqui, ó. Vou cortar no olhômetro mesmo, tá? É um pedacinho pequeno de feltro, não é muito gigante. Vou cortar aqui. Vou passar mais ou menos aqui a medida para vocês, tá? Ele não fica grandão demais, tá bom? Já corto aqui na hora, que aí... Olha, eu vou passar para vocês aqui aproximadamente a medida. Um pedaço aí de aproximadamente 11 centímetros por... Ó, por 6, tá? O que eu vou começar fazendo? Vou pegar o pedacinho de 55 centímetros, tá? E vou começar enrolando aqui assim, ó. Ó, começa enrolando aqui, dobro ao meio, tá vendo aqui? Ao meio não, dobra a pontinha. Agora eu venho enrolando assim, ó. Com jeitinho, dá para ficar bem enroladinho aqui, ó. Olha só, gente. Que legal, tá vendo, ó? Você vai ajeitando ele e vai enrolando aqui, ó. Tá vendo? Essa circunferência aqui, eu quero deixar ela de aproximadamente aqui 3 centímetros, tá? No máximo, 3,5, tá, pessoal? Ó, aqui já tá com quase 3. Eu vou dar mais uma voltinha só. Ó. Aqui eu dou mais uma voltinha. Deixa eu medir aqui agora, vai se vai ficar já com 3 centímetros. Eu seguro firme, tá para não soltar. Ó, aqui já tá com 3. Agora, o que que eu vou fazer? Com jeitinho. Deixa eu ser ajoitado e indicar também. Vendo aqui, ó. Qualquer lado aqui é lado, depois vamos fazer ao contrário, tá? Eu venho aqui e já vou passar aqui no meu feltro a minha cola quente, ó. Em formato de uma bolinha, mais ou menos do tamanho que ficou a circunferência ali, tá? Deixa eu descer minha cola aqui, que ela tá acabando. Ó. Ok, tá vendo aqui? Agora eu seguro firme, ó, e venho aqui e colo, tá? Opa, aqui eu tenho que colar com essa parte aqui para baixo. Ó, essa parte aqui, tá vendo, ó? Que tá solta o mais para baixo possível, para depois que a faixa fazia a voltinha, tá? Ó, dou uma apertadinha básica aqui. Tá vendo? Agora, pessoal, eu vejo se não colou aqui por baixo, ó. Aonde não pegou a cola, eu venho voltando aqui assim, ó. E vou passando a cola para ficar tudo bem seguro, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui, agora, nós vamos ter que enrolar assim, ó. Tá vendo? Para ele fazer isso daqui, ó. Então, eu pego aqui, ó. Enrolo para cá. Eu vou virar assim para facilitar. Depois é só dar uma voltinha aqui no... No tubo, ó. Tá vendo? Segura aqui firme novamente. E vamos... Mais uma vez... Enrolar, tá? Deixa eu dobrar aqui mais pertinho. Dá um certo trabalhinho aqui no começo, tá? Mas não é bicho de sete cabeças, não, galera. Ó. Tá vendo? Se você achar que facilita para você, você pode vir aqui, ó. Com um pouquinho de cola só. Tá vendo, ó? E passar assim para firmar o tubo. Eu fico com medo da cola ficar saindo para fora. E depois ficar mostrando aquele acabamento feio. Então, eu prefiro vir com ele direto assim, ó. Enrolando e segurando. É só você manusear bem ele, tá? Para não ter nenhum problema. Ó. Tá vendo aqui? Vou segurando. Chegou aqui. Se você viu que está errado, é você vir ao contrário, ó. Viro aqui. Antes, para vocês, eu preciso do formato do número oito. Tá vendo aqui? Assim, ó. Isso aqui formou uma bolinha bem ali. Então, eu vou chegar mais para cá um pouquinho. Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Essa parte de cima eu poderia deixar menor um pouquinho, mas tá bom. Não tem problema não, tá? Tá vendo aqui? Agora, aqui, com jeitinho. Deixa eu estourar essa bolinha aqui. Pronto. Eu vou pegar aqui um prendedorzinho aqui, ó. Para ele não desfazer. Pronto. Aí, eu vou jogar ele para cá. E aqui, eu vou passar a minha cola também. Tá? Ó. Com cuidado, tá? Ó. Passa esparramando bem a minha cola aqui. Aí, eu venho. Com jeitinho. Ó. Tiro o prendedor com cuidado. E desço aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eita. Não cola aí não, meu filho. Tá vendo aqui, minha gente? Ó. Fiz aqui como se fosse o formatinho do número oito, tá? Ó. Naquela apertadinha básica. Tá vendo aqui, ó. Onde você viu que não pegou a cola direito, tá vendo aqui? Você vai aqui, ó. Passa a cola por dentro para facilitar, ó. A colagem, tá? Com cuidado. Para não sujar demais de cola. Esparramar a cola para ambos os lados aí. Ficar um acabamento feio, tá? Tiro o excesso de cola aqui. Tá vendo aqui que tem um excessinho de cola? Eu venho aqui com o isqueiro, com cuidado. Dá uma derretidinha nela, ó. Que eu consigo tirar a cola aqui, tá? Ficando assim. Tá vendo? Vejo aqui, ó. Se pegou. Acho que aqui pegou em tudo, ó. Aqui não pegou. Tá vendo aqui? Eu venho. Faço colinha aqui também. E já ajeito aqui, ó. Pronto. Tá certo? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar todo esse excesso aqui, ó. De feltro. Ó. Com cuidado para não cortar o tubo, tá bom? Aqui, ó. Então, eu venho cortando assim, ó. Ok, ok. Ó. Trouxe até aqui, tá? Agora eu venho, ó, arredondando aqui também. Tá vendo? Vem perfeitinho. Tirei o excesso. O que que eu vou fazer? Venho com o meu isqueiro aqui, ó. E vou selar, tá? Selar a parte do feltro para não ficar um acabamento feio. E mostrando, tá, minha gente? Tá vendo aqui, ó? Bem arrumadinho. De cá também. Ó. Olha só como ficou, tá? Essa parte de cima, ela fica menor um pouquinho. Poderia ter ficado menor um pouquinho, mas eu quis dar mais uma voltinha. Não tem problema não, tá? Vai dar o mesmo efeito aqui. Agora, com o meu arquinho já encapado, eu vou vir aqui, ó. E vou marcar oito centímetros, tá? Vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Oito. Vai dar aqui, ó, no zero, oito. Aí, eu posso começar passando a minha cola quente aqui. Ó, passei uma quantidade generosa. Aí, eu venho a parte maior para baixo. Deixo ele bem centralizadinho aqui, ó. Ó. Vou segurar aqui para a cola grudar bem. Deixa eu botar o prendedor, que não precisa eu ficar segurando, né? Aqui, eu vou terminar seguindo aqui o feltro, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, eu trago até em cima para colar bem. Olha, gente, é super fácil, tá? E o feltro faz com que ele não desmancha. Tá vendo aqui? Você pode fazer ele com tubo branco também. Eu não tinha aqui mais o rosa bebê. Tinha esse rosinha chiclete, mas dá super certo também, tá? Você pode fazer amarelinho bebê. Pode fazer branquinho com rosa. Que vai ficar muito show de bola. Deixa eu prender aqui. Para ir segurando e secando. Enquanto isso, minha gente, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui a minha fita número dois. Essa é a número dois desfiadinha, tá? E vou fazer um lacinho cruzado no gabarito de quatro centímetros. Vou fazer ele aqui, ó. Desta forma, tá vendo, ó? Ultrapassei aonde vai pegar o alinhavo. Joguei para lá. Jogo para cá, fazendo o cruzamento. Desço reto. Jogo para cá. Tá vendo aqui? Ó. Vou fazer ele direto aqui assim, tá? É um lacinho cruzado de quatro centímetros. Um alinhavozinho com quatro pontos, ó. Desci. Já subo pegando tudo aqui. Dois. Três. Agora, eu vou subir com o quarto ponto. Quatro. Aí, eu posso subir aqui o mais rente possível da minha linha, com cuidado, cortar. Posso tirar aqui do meu gabarito. Aí, eu venho aqui, ó, com cuidado também para não queimar a linha. E vou selar aqui, ó. Seleiro para não desfiar, tá vendo? Agora, é só franzir o nosso lacinho, pessoal. Com cuidado, ó. Franzir. Aí, eu venho, ó. Uma, duas voltinhas. Pego de baixo para cima. E faço aqui o arrematezinho do meu laço, tá? Pronto. Cortei. Agora, eu já venho aqui com a fita número dois. Eu vou utilizar a mesma fita que eu fiz o acabamento no arquinho, tá? Que eu encapei o arquinho. Que é essa fitinha número dois aqui da Yama. Eu já venho aqui, ó. E vou fazer o meu acabamento. Ó. Aqui. Tá vendo? Vou dar aqui duas voltinhas para ficar bem bonitinho esse acabamento aqui. Aí, agora, eu posso finalizar na parte de baixo, tá? Ó, cortei. Dou uma seladinha na fita para não desfiar a ponta. Vou finalizar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora, é questão de dar uma ajeitadinha nele. Tá vendo, ó? Ai, tchau, eu não tenho essa fitinha desfiada. Eu quis fazer, gente. Fica, dá uma sensação de pelinho, tá vendo, ó? Mas você pode fazer com a fita normal, tá? Com a número dois ou com a número cinco. Tá bom? Fica ao seu critério. Agora, vamos fazer a orelhinha com os dois pedacinhos de nove centímetros, olha. Eu vou pegar aqui essa parte, tá? Do arame, ó. Vou passar aqui por dentro. Tá vendo aqui? Aí, deixei maior um pouquinho aqui, assim. Eu venho aqui, ó. Dou uma voltinha, tá? Ó. Aí, eu posso cortar. Puxar mais um pouquinho aqui do outro lado, ó. Vou cortar aqui assim, tá? Melhor sobrar do que faltar, gente. Vocês podem fazer ele separadinho também. Eu prefiro fazer eles juntos. Mas você pode fazer separado, tá? Se você ficar com medo de espediçar aí o seu arame, tá bom? Ó, o meu quase que não deu. Deixa eu desfazer um pouquinho aqui essa parte. Pronto. Agora vai dar certo. Ó. Vou puxar aqui a pontinha, tá? Com cuidado. Eu vou colocar as duas pontas juntas. E aqui, ó. Eu vou enrolar as pontinhas que sobraram. Tá vendo aqui? Ficou pequeno, tá, gente? Toma esse certo cuidado aí. Tá na hora de cortar. Mas dá super certo, ó. Aqui deu pra me pegar as pontinhas. Vou torcer elas juntas, tá bom? Aí eu venho aqui, ó. Deixa essa pontinha aqui assim. Não tem problema, não. Nós vamos fazer isso daqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? E vou dar uma apertadinha nela pra dentro assim, ó. Olha, gente. E aqui é só a gente fazer o formatinho que eu quero, tá? Eu gosto de deixar ela pra frente assim, ó. Olha. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui e tirar esse excesso. Posso tirar. Mas não tira aqui a parte que tá torcida, tá? Tirar só esse excesso aqui, ó. E se eu quebrar aqui a parte que tá torcida, aí ela vai se desfazer depois, tá? Olha só. Agora eu venho aqui, ó. Deixa eu tirar. Já vamos colar aqui a orelhinha, tá, pessoal? Eu venho aqui assim, ó. Passo um pouquinho de cola aqui no tubo e também aqui. Aí eu faço o que agora? Venho aqui colocando a orelhinha, ó. Nesta posição aqui, tá? Aí eu seguro firme, ó. Pra cola grudar tanto na tiara lá, a orelhinha ali por baixo. E também aqui na pontinha do tubo ali embaixo, tá? O formatinho, como eu disse pra vocês, fica ao seu critério. Se você quiser deixar ela assim, quiser deixar ela mais abertinha, se quiser encurvar ela pra frente assim, ó, pode também, tá? O arame te dá esta opção. Olha só que legal. Agora eu já venho aqui com o meu lacinho, ó. Aqui no meio, bem certinho. Passa a colinha. Fica um acabamento de milhões aqui no meio certinho, ó. Colo o lacinho já aqui, tá vendo? Olha como que vai formando aqui o nosso coelhinha, gente. É muito bacana. O artesanato, gente, ele é um mundo incrível, né? É muito gostoso. Pra quem gosta, pra quem ama mesmo, é muito gratificante, tá? E agora é só a gente colocar aqui o nosso pompomzinho formando o rabinho da coelhinha, tá? E tá prontinho a nossa tiara, ó. Vou colocar aqui assim, tá? Pronto, pronto, pronto. Olha só. Aqui, ó, eu tô vendo que tá um excessozinho de feltro. Só um pouco detalhista com questão de acabamento, tá, pessoal? Tira essa pontinha do feltro aqui. Tá passando e ainda vou dar uma seladinha aqui, ó. Agora tá do jeito que o tio gosta. Um acabamento de milhões, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Vocês gostando, deixem aquele likezão. Deixa eu ajeitar esse lacinho aqui, tá? Fazendo também, marca o tio Arley lá no Instagram, que eu quero aí repostar o vídeo de vocês. Pessoal, como não dá pra fazer só uma, eu tô fazendo uma coleção linda de Páscoa, tá? Eu já fiz três tiarinhas, tá? De coelho. E também deixando aqui essa inspiração de milhões pra vocês, tá? Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo aqui no canal. Vai ter mais inspirações de Páscoa aqui pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, obrigado. E tchau, tchau.